O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Rodrigo Almendra. O curso é sobre direito penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br Olá, meu nome é Rodrigo Almendra e você está assistindo ao Saber Direito Aula. No encontro de hoje, tivemos a oportunidade de falar sobre crimes contra o patrimônio. No primeiro bloco, falamos sobre as disposições gerais. E aí vimos desde escusas absolutórias e relativas, passando também por aspectos mais abrangentes de tutela patrimonial, posse, etc. No segundo bloco, falamos sobre o crime de furto. Desde o caput, sujeitos, momento da consumação, até as causas de aumento, causas de diminuição e as circunstâncias qualificadoras do delito de furto. Nesse terceiro bloco, falaremos sobre o crime de roubo. O crime de roubo está previsto no artigo 157 do Código Penal e um detalhamento presente no parágrafo 1º desse artigo 157. Pensa um pouquinho comigo. O artigo 157 diz que o crime é subtrair, para si ou para outra, em coisa móvel alheia, valendo-se de violência ou de grave ameaça, ou de outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Ao passo em que o parágrafo 1º afirma, logo em seguida, que aquele que subtrair objeto e logo depois fizer uso de violência ou de grave ameaça, a fim de garantir o proveito da coisa que ele subtraiu, incorrerá exatamente na mesma pena. Então, tanto o caput quanto o parágrafo 1º imprimem exatamente o mesmo tipo penal e exatamente a mesma pena aquele que resolveu delinquir dessa forma. O que me leva a pensar na diferença. Qual é a diferença, então, entre o caput e o parágrafo 1º? A doutrina chama o caput de roubo próprio, enquanto que o parágrafo 1º recebe a nomenclatura de roubo impróprio. Eu vou traçar as diferenças, mas enquanto eu traço, tenta lembrar daquele último roubo do qual você foi vítima. Você já foi vítima de algum roubo? Se mora em um centro urbano, é até provável que sim. Ou de um primo teu que foi vítima de um crime de roubo. Porque a gente vai tentar fazer uma associação a um caso concreto e assim não esquecer jamais desse assunto. No roubo próprio, a violência ou a grave ameaça é utilizada antes ou mesmo durante o ato de subtrair. Então, o sujeito chega intimidando, ameaçando, bora, é um assalto, mão na cabeça, passa carteira. Você vê aí uma grave ameaça sendo utilizada antes da subtração ou mesmo durante o ato de subtrair. Já no roubo impróprio, é um pouquinho diferente. No roubo impróprio, o indivíduo inicia através de uma subtração comum, como se fosse um furto. Aliás, é comum que se diga na doutrina que o roubo impróprio é um furto que não funcionou como furto e terminou se transmudando, se transformando em um crime de roubo. Porque ele nasce mesmo como um furto. O sujeito vem e pega um objeto em cima da mesa e aí ele pensa que vai ser o crime perfeito e ele vai, eu vou, eu vou escapar daqui, eu vou e ele tenta ir embora. Aí alguém vê, muitas vezes o próprio dono, ei, você está levando meu celular para onde? Aí o sujeito vai e diz, opa, pega uma arma e diz, fique na sua, não se mexa não, porque senão você vai ver o que vai lhe acontecer. Repare que aquilo que nasceu como sendo um crime de furto se transforma e vira em um crime de roubo. É o que nós chamamos de roubo impróprio. Então, o critério diferenciador é o momento da utilização dessa violência da grave ameaça, que é o apelido de VGA, ou o momento da aplicação da VGA. Se antes ou durante, para o roubo próprio, ou se após o ato de subtrair, para o roubo impróprio. E disso, algumas repercussões se tornam relevantes. A primeira delas é sobre o momento da consumação. Quando é que um crime de roubo se consuma? Depende se ele é próprio ou se ele é impróprio. O roubo próprio se consuma no roteiro e no rastro de um furto. Lembra quando é que o furto se consuma? Com a inversão da posse. E aí, os tribunais superiores vão dizer que o crime de roubo próprio se consuma quando o sujeito inverte a posse, cessando a violência ou a grave ameaça. Ali, o crime está consumado. Então, preste atenção. Roubo próprio. Bora, bora. Mão na cabeça. Passa o celular. Fui preso antes de tocar no celular. É tentativa de roubo. Segunda hipótese. Bora, bora. Mão na cabeça. Passa o celular. Peguei no celular, mas eu continuo com a mão, com o revólver aqui, apontado para a cabeça do sujeito. Aí, fui preso. Ainda é tentativa. Terceira hipótese. Bora, bora. Mão na cabeça. Passa o celular. Peguei o celular. Cessei a violência. Inverti a posse. Cessei a violência. Fui-me embora. Vou correr. O crime de roubo já está consumado. Repare. Não é necessário que eu tenha a posse mansa ou pacífica. Não é necessário que eu supere a esfera de vigilância da vítima, consumando-se com a inversão da posse e a cessação da violência ou da grave ameaça. Isso para o roubo próprio. E para o roubo impróprio? O roubo impróprio consuma-se de forma diferente. No momento em que o sujeito faz uso da violência ou da grave ameaça. Não entendi. Você lembra que o roubo impróprio era um furto que não funcionou? Lembra que nasceu como furto? Então, pensa comigo. Vou pegar o celular. Peguei. Está aqui o celular imaginário. Peguei o celular. Furto. Não fiz uso de violência. Não fiz uso de grave ameaça. Peguei o celular. É um furto. Estou com o celular em mão. É um furto consumado. Confere. Inverteu a posse. Consumou o furto. Pronto. Furto consumado. Estou indo embora. Caminho da roça. Aí o sujeito diz, Ei, rapaz, devolve o meu celular. Naquele momento, o que era um furto consumado vai se transformar em um roubo. Quando? Em que momento? No momento em que eu fizer uso da violência ou da grave ameaça para garantir a manutenção da posse desse bem comigo. Então, essa transformação marca também o momento da consumação do crime. Porque o crime vai se consumar no exato instante em que o sujeito fizer uso dessa VGA, dessa violência ou da grave ameaça. Daí eu tenho um outro tipo de raciocínio derivado. Qual? Roubo admite tentativa? Depende. Depende do quê? Da espécie de roubo. Daí isso é tão relevante. Essa distinção entre roubo próprio e de roubo impróprio. Por quê? No roubo próprio, admite. A gente viu, inclusive, alguns exemplos de tentativa do roubo próprio. Já no roubo impróprio, há divergência doutrinária. Alguns autores dizem que admite, outros autores dizem que não admite. Quem diz que não admite, entende o ato de fazer uso de violência ou de grave ameaça como um ato único. Então, seria um crime unisubsistente. Lembra de unis, o unicórnio de caverna do dragão, não tem? Unis, unis, pega a unis, cadê a unis, mata a unis. Unisubsistente é aquele que se realiza em um só ato. Em um só ato. E crimes que se realizam em um só ato não admitem tentativa. É da natureza desses crimes. Por outro lado, aqueles que admitem o fracionamento dessa conduta, portanto, entendem um crime plurissubsistente, admitiriam a tentativa. A corrente majoritária, amplamente majoritária, é aquela que diz que o roubo impróprio não admite tentativa. Então, o próprio admite e o impróprio não admite a forma tentada. Vamos buscar uma dúvida de nosso telespectador. Vem pra cá. Professor, sou Sara Ribeiro, do curso de arquitetura. Eu tenho uma dúvida. Todo crime de roubo tem violência? Bom, depende do que você chama de violência. Porque, se a gente analisar, tecnicamente, o artigo 157, ele fala em violência, grave ameaça ou outro meio. Então, vamos pensar que a violência, enquanto gênero, admitiria três classificações. A violência própria, que é a violência física, o bater, o espancar, o esfaquear, o disparar. Existe uma violência moral, que é a grave ameaça. E existe uma violência imprópria. A violência imprópria é aquela que se dá através de qualquer mecanismo, e aí use a sua imaginação, qualquer mecanismo que impossibilite a defesa da vítima. Como, por exemplo, utilizar drogas para que a vítima fique caída ao chão, tal qual um porco bêbado, e de então subtraiam-se os seus bens. Existe uma forma de violência nesse ministrar de drogas para a vítima. Eu preciso que você se atente a um aspecto. Que aspecto? Uma situação é colocar drogas no copo de bebida da vítima, ela então adormece ou subtraia os seus bens. Isso é crime de roubo praticado mediante violência imprópria. Outra coisa é encontrar um adorador de carnaval, que bebeu todas nas ladeiras de Olinda, e de livre e espontânea vontade, ele se embriagou e caiu tal qual um porco bêbado nas ladeiras de Olinda. Eu então encontro o suíno e subtraio a sua carteira. Ele já estava ali bêbado mesmo, e eu penso, para que um suíno bêbado quer uma carteira? Aí vou lá e pego a carteira. Repare que não fui eu que o coloquei na situação de torpor, ele se colocou. Nessa hipótese, a subtração da carteira representará delito de furto, e não delito de roubo. Para que haja o roubo, é necessário que o torpor seja originário do agente, do sujeito ativo, e não do próprio sujeito passivo. Esse crime praticado através do torpor é conhecido na imprensa como golpe do boa noite cinderela. Eu não sei o que é que a cinderela tem a ver com isso, e muito menos o que é que golpe tem a ver com isso, porque isso não é um estalionato. Isso é um crime tipicamente de roubo. Outro exemplo, no mínimo inusitado, a respeito do delito de roubo, do roubo através da violência imprópria, é que também se aplica à figura da violência imprópria a questão da privação da liberdade. Entendi, não, Rodrigo. Você priva a liberdade para subtrair os bens. Eu vou, para subtrair as motos e os carros dos câmeras-mães, que aqui estão, um, dois e três. Eu vou passar a chave no estúdio, que aí eles não vão conseguir sair daqui para livrar a moto do crime que eles pretenderam praticar. Então, eles não vão ter essa chance. Eu deixo todo mundo preso e saio e levo as motos deles. Posso fazer isso? Bom, é uma técnica, é uma técnica de roubo. Um exemplo bem inusitado a respeito disso é o bis, o chocolate bis, né? Tem um comercial de TV em que o sujeito está entrando em um banco, acho que vocês já viram, e uma espécie de segurança do banco, ele aciona lá um dispositivo e o sujeito fica preso na cancela. Ele nem consegue passar e nem consegue voltar. Ele está preso. Aí corta a cena e aparece o sujeito comendo chocolate, né? Chocolate que ele subtraiu, fazendo uso de uma técnica consistente na privação da liberdade da vítima, presa em um espaço minúsculo. Isso é crime de roubo. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, mas Rodrigo, roubo de uma caixa de chocolate aplica-se o princípio da insignificância. E desde quando a jurisprudência admite a aplicação de princípio da insignificância ao crime de roubo? A jurisprudência não admite. A doutrina até pode divagar, e existem doutrinadores que divagarão, dizendo que quando a violência for imprópria vai se admitir o Instituto X, o Instituto Y, o Instituto Z. Mas é uma divagação doutrinária, sem base jurisprudencial. Se você for fazer uma prova de concurso público e questionarem se roubo admite o princípio da insignificância, ainda que seja o roubo de um real ou o roubo de alguns chocolates de uma caixa de bis, a resposta tem que ser negativa. Não, não se admite, porque aqueles crimes em que existe violência ou grave ameaça não admitem o princípio da insignificância. Bom, e aí a gente diferencia a figura do roubo próprio e do roubo impróprio. E pode passar para as causas de aumento desse crime de roubo. E aí nós temos algumas causas de aumento previstas no parágrafo segundo. Se o senhor tiver com seu código penal aberto, lá no artigo 157, parágrafo segundo, vai ver que ele diz que a pena pode ser aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado. E aí vem cinco incisos, cinco incisos. Ah, pelo emprego de arma, ah, pelo concurso de duas ou mais pessoas, e assim vai. São cinco incisos. No passado, e eu vou conjugar no pretérito, se dizia que se fosse uma única circunstância, a pena aumentava-se de um terço. Mas se todas as cinco, se o sujeito genialmente conseguisse incidir em um crime de roubo nas cinco circunstâncias aí listadas, aí a pena deveria ser aumentada até a metade. Então, ao jurista cabia um cálculo matemático. Era o jurista financeiro, o jurista matemático. Ele tinha que saber que um equivale a um terço e que cinco equivale a metade. E que duas, três e quatro equivalem a um percentual entre um terço e a metade. E aí a maioria do jurista se complicava muito em fazer o que é que existe no meio entre um terço e até a metade. Quais são as outras frações aí existentes? Tanto que existem livros de doutrinadores que já faziam os cálculos e diziam tantos avos, 15, 17 avos, e aí ia brincando com essa divisão. O entendimento de hoje é um pouco diferente. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de dizer que não é a quantidade de circunstâncias que deve servir como critério para o aumento de um terço e a metade. Mas sim, a culpabilidade do agente. Não, o critério, né? A culpabilidade não é o critério que aparece no 29 e também no artigo 59, lá na parte geral do Código Penal. O artigo 29 diz, quem de qualquer modo concorre para o crime, responde nas penas a este cominada na medida de sua, aí por acaso tem escrito lá no 29, 29, hein, 2, 9, você que está com o Código Penal aberto, por acaso tem escrito na medida de sua colaboração utilizando arma, por acaso tem escrito na sua colaboração maior ou menor no crime ou se na sua colaboração para subtração de veículo automotor, é isso que tem escrito? Não, fatalmente não é isso que está escrito aí. O que aparece efetivamente é na sua culpabilidade. O mesmo raciocínio aparece no artigo 59, 30 artigos depois, onde se diz que o juiz atendendo a, pode ler se você tiver com código aí, o juiz atendendo a culpabilidade. Então, esse é o critério. Moral da história, não é mais o número de circunstâncias que faz com que a pena seja aumentada de um terço até a metade, mas sim a maior ou menor culpabilidade do agente. De modo que o juiz, apreciando o caso concreto, as circunstâncias do caso concreto, poderá dizer que a pena aumenta-se a metade, ainda que ele tenha incidido em uma única circunstância, ou mesmo aumenta-se de um terço, ainda que ele tenha incidido em cinco. O critério atual, portanto, é diferente do critério anterior. Bom, vamos puxar mais uma pergunta de nossos telespectadores a respeito desse tema. Vem pra cá. Professor, meu nome é Wagner Alberto, sou de Ciência da Computação e eu tenho uma dúvida. Arma de brinquedo é suficiente para caracterizar assalto à mão armada? A pergunta é interessantíssima. Primeiro, vou responder bem sucinto, é, arma de brinquedo caracteriza assalto. Caracteriza assalto. Até porque a vítima não sabe se a arma é de brinquedo ou não. Ela não vai parar e perguntar, ei, ou, ei, é de verdade ou é de brinquedo? Não faz nem sentido. Agora, o debate que existe é se a arma de brinquedo vai servir como circunstância majorante ou não. Não entendi, Rodrigo. Lembra que estamos falando sobre as circunstâncias majorantes do crime de roubo? E aí tem várias. Aquela do inciso primeiro, do parágrafo segundo, do artigo 157, é justamente emprego de arma. E quando se diz emprego de arma, se fala em arma idônea. Em sala de aula, uma vez, um aluno me perguntou, arma idônea é uma arma de bom caráter? Eu disse, não, Eugênio, não tem nada a ver com arma ter bom caráter. Arma não tem bom caráter. Arma idônea é arma capaz de causar lesão. Então, arma de brinquedo não é idônea, porque ela não causa lesão. A arma sem munição não é idônea, porque ela não é capaz de causar lesão. Uma arma que não dispare não é idônea, porque não é capaz de causar lesão. Então, a arma tem que ser capaz de causar lesão. Por favor, por favor, não confunda o que eu estou falando, porque estamos dentro de um crime de roubo. Não confunda isso com um crime de porte ilegal de arma de fogo. São estruturas absolutamente distintas. No crime de porte ilegal de arma de fogo, existe um debate a respeito de esse porte ilegal de arma de fogo se configura, ainda que a arma esteja desmuniciada. Veja, esse é um debate que se faz em legislação especial sobre o alcance, lá do artigo 14 da lei 10.826 do ano 2003, que é sobre o debate a respeito de porte ilegal de arma. Aí se diz, olha, o porte da munição sem a arma, o porte da arma sem munição, configura por si só crime. É crime de perigo abstrato. Alguns outros autores dizem, se eu tiver com arma sem munição, a arma procura munição. Então, hoje ela está sem munição, mas já já elas se encontram, se casam, acasalam e têm filhos, e os filhos são os disparos, e podem ser que esses filhos atinjam alguém. Então, existe uma proteção ao bem jurídico que vai muito além da arma ter munição ou não. Mas isso é um debate para configurar o crime de porte ilegal de arma de fogo. É disso que estamos falando? Não. Estamos falando do crime de roubo. O crime de roubo pode ter a pena aumentada se for praticada através do emprego de arma. É isso? É. Mas ao ser praticada através de emprego de arma de brinquedo, a pena é aumentada? Não. Ao ser praticada através de um emprego de arma sem munição, a pena é aumentada? Não. Percebeu a sutil diferença? Então, cogite a título de exemplo. Uma arma de verdade sem munição é roubo simples, mas pode configurar um porte ilegal de arma. Pode configurar os dois. Como assim? Pode acontecer que um crime de roubo à mão armada, em concurso com o porte ilegal de arma de fogo, ou isso implicaria em bis in idem. Bis in idem é uma expressão em latim que nós utilizamos para representar bis duas em idem, duas, duas vezes duas, ou seja, punir duas vezes pelo mesmo fato. E a resposta é, não configura bis in idem. Ué, não configura bis in idem? Não. Por que não? Porque o crime de porte ilegal de arma de fogo pode, eu não estou dizendo que sempre será, pode ser autônomo em relação ao crime de roubo. Não entendi. Situações diversas. Compreenda. Uma situação é, eu me armo, passo a andar armado, sem ter o devido e o correspondente porte, quando então, em um dia, eu cismo de praticar um assalto, cismo de praticar um roubo. Pelo fato de já vir andando armado, já vinha se configurando, já estava plenamente consumado, o delito de porte ilegal de arma de fogo, o porte está caracterizado. Quando então, eu resolvi assaltar. E esse roubo, esse crime de roubo, será um roubo com aumento de pena por causa da arma. Então, haverão, haverá dois crimes, dois crimes existem nessa situação. É diferente de, outra hipótese, eu me armo para assaltar. Eu sou um usuário de crack, preciso consumir meu crack hoje, já estou cismado, estou aqui, estou aqui, porque não consumi minha pedrinha hoje. E aí, eu penso, mas eu não tenho dinheiro. Ah, então, eu vou pegar a arma de papai, vou assaltar um sujeito andando na rua, vou pegar o dinheiro dele e vou comprar minha pera de crack. Repare que eu me armei para praticar o roubo. Nesse caso, ele responde apenas pelo crime fim, ou seja, pelo crime de roubo. Não haverá um concurso de porte com roubo. Então, a questão é notar a autonomia do delito de porte para saber se eles vão se acumular ou não. Ainda falando sobre o problema da arma, é importante deixar claro que a arma é qualquer arma que seja capaz de causar lesão. Não necessariamente arma de fogo. Então, a arma pode ser de fogo ou pode ser branca. Pode ser de fogo ou branca. Estilete, espada ninja, estrela ninja, muchaco ninja. Aí, usa a tua imaginação. E tanto faz se a arma é própria ou imprópria. A arma própria é um instrumento criado para o ataque ou para a defesa. Então, o revólver, ele é criado para o ataque ou para a defesa. Um espingarda é criado para o ataque ou para a defesa. Uma espada é criada para o ataque ou para a defesa. Ah, não, Rodrigo, um revólver é criado como objeto decorativo. Não, ele não é criado como objeto decorativo. Se você quiser, você usa. É uma questão de gosto seu. Tem gente que bota a espada em cima de uma churrasqueira. Eu acho brega a doer. Mas tem gente que acha lindo aquilo ali. Pronto. Tem gente que bota a espingarda como objeto decorativo. Pronto. É lindo. É o seu gosto. Tem gente que bota a pele humana tatuada. Depois que o sujeito morre, ele arranca uma pele do ser humano, estende na sala e bota como objeto decorativo. Tem gente que acha isso lindo também. Mas a pele humana e nem as armas foram criadas com esse fim. Se eventualmente você tem um gosto diferente e assim o fez, legal, bacana. Fico feliz por você. Mas não foi criada para isso. Revolver serve para o ataque ou para a defesa. Ponto. Isso é uma arma própria. E o que é uma arma imprópria? É qualquer instrumento, mesmo que não tenha sido criado para o ataque ou para a defesa, que possa servir para tanto. Uma faca de cozinha, um espeto de churrasco, um botijão de gás. Lá de minha terra, ou melhor, da região metropolitana de onde eu venho, teve um episódio de uma moça que matou um rapaz com um botijão de gás na cabeça. Na verdade, vários. Ele estava dormindo e ela pegou o botijão e tomou-lhe uma, tomou-lhe duas, tomou-lhe três, tomou-lhe quatro pancadas na cabeça e o rapaz morreu. Tem até um dos seus motivos, tem um crime bárbaro, mas com os seus motivos característicos. É arma. É arma. Arma própria ou arma imprópria é arma. Qual é o relevante dessa história? É que a arma seja idônea. Mas como é que eu faço para saber se essa arma é idônea ou não? Bom, o ideal é que você pericie a arma, que você pericie. Mas só é possível periciar aquilo que se apreende. Em filme americano, o sujeito que assalta ou mata e joga a arma em um rio, eles dragam o rio inteiro. Imagine aqui em Brasília, o sujeito jogou arma na lagoa, já imaginou dragarem a lagoa atrás de uma arma. Iam encontrar tantas outras armas, meu Deus, que eles não saberiam nem qual era aquela que eles estavam procurando. Então, isso é muito filme, muita história de Hollywood. Já a pessoa jogou no mar, vai fazer o quê? Vai cercar e vai dragar. Tem umas coisas meio que sem sentido. Então, o que acontece? Se a arma foi apreendida, aí a perícia passa a ser obrigatória para saber se a arma é idônea ou não, se o revólver dispara ou não e assim por diante. Agora, se a arma não foi apreendida, a jurisprudência está se consolidando no sentido de qualquer meio de prova é hábil para demonstrar a idoneidade, inclusive a prova testemunhal. Então, a testemunha que diga, olha, aquela arma era de verdade, ou mesmo uma perícia indireta feita na fuselagem de um ônibus que o sujeito disparou para cima ao realizar um assalto, ou você pericia ali os buraquinhos no teto do ônibus, ou perícias feitas em pessoas que foram baleadas, obviamente que ela é capaz de ferir. Então, você consegue, por qualquer meio de prova, demonstrar a idoneidade. E, inclusive, eu não queria perder essa oportunidade de citar que, em hipóteses, em algumas situações, em algumas jurisprudências, já se registra decisões no sentido de, cabe à defesa técnica, cabe à defesa técnica provar a idoneidade da arma. Então, se fulaninho assaltou e o advogado dele chega para o juiz e diz assim, olha, a arma era de brinquedo. Prove você, doutor, que a arma era de brinquedo. Porque se a arma era de brinquedo, por que você não apresenta? Não era de brinquedo? Apresente, junte aos autos, pegue um envelopezinho, utilizei essa arma aqui de brinquedo. Pronto, não era de brinquedo. O que é que custa apresentar a arma? E aí está surgindo, inclusive, essa jurisprudência, que é muito combatida por alguns teóricos penais constitucionalistas, que dizem que isso é uma inversão do ônus da prova e que feriria a própria Constituição, mas eu não poderia deixar de noticiar essa decisão. Então, respondendo a pergunta telespectadora, a arma de brinquedo configura roubo, mas não servirá de majorante para esse crime de roubo. Outra circunstância que majora o crime de roubo é o concurso de duas ou mais pessoas. E aqui, as mesmas observações que eu fiz antes, eu repito. Então, é possível cumular esse crime com a associação criminosa, outrora chamada formação de quadrilha? Sim, é plenamente possível. É possível que o crime se configure, mesmo que um dos envolvidos seja menor de idade? Sim, é plenamente possível que o crime se configure, da mesma forma, é plenamente possível. Uma terceira circunstância majorante do crime de roubo é a figura da subtração, daquele que está em serviço de transporte de valores, e o agente conhecia essa circunstância. É muito importante que você entenda, historicamente, o que aconteceu com esse inciso terceiro. a subtração de vítima que está em serviço de transporte de valores. Veja que a vítima, ela não estava portando valores. A vítima estava em serviço de transporte, em trabalho, em ofício de transporte de valores. O que eu quero dizer é que o legislador não parece ter criado um inciso terceiro para proteger aquele senhor de idade, aquele sujeito cameraman que é rico pela própria profissão e que ele vai a um banco, pega o seu salário todo mês e pega lá 40, 50 mil reais e leva de uma vez só para casa porque ele não confia no sistema bancário brasileiro. E aí, esse sujeito no caminho para casa é assaltado. Ao que parece, o legislador não quis proteger esse indivíduo. Ele quis proteger, na verdade, as empresas que trabalham com serviço de transporte de valores. Então, é o sujeito da empresa X ou da empresa Y que pega o dinheiro alheio e transporta até a empresa, da empresa até o banco, do banco até outro banco, de outro banco até a empresa de volta e assim por diante. Parece ter sido essa a intenção do legislador. Tanto que, mais adiante, ele diz e o criminoso conhecia essa circunstância. Como é que o criminoso conhecia essa circunstância? Porque o sujeito estava fardado. Normalmente, quem trabalha em empresa de segurança patrimonial privada anda fardado, anda com arma. Então, esse tipo de assalto a carro forte, o sujeito assaltou uma vítima que estava em serviço de transporte de valores e, obviamente, que se conhecia essa circunstância porque o carro era forte, um carro característica especial para transportar dinheiro. Então, parece ter sido essa a finalidade do legislador. O inciso quarto vai falar sobre o transporte. O inciso quarto e o quinto, na verdade, eles tratam de dois temas. Um é a figura do transporte de veículos automotores para outro estado, para o exterior, que eu repito aqui as observações feitas lá no furto, o raciocínio é exatamente o mesmo, tem que ser transportado para outro estado, para o exterior, para efetivamente configurar essa majorante. E a outra é a questão da privação da liberdade. Essa é um pouquinho mais interessante e exige um pouco mais da gente. Porque, quando eu penso em roubo a partir da privação da liberdade, imediatamente algumas dúvidas me vêm à mente. Então, qual a diferença disso para um crime de sequestro de cárcere privado? E qual a diferença disso para uma extorsão mediante sequestro ou de sequestro relâmpago? Existem alguns crimes que se assemelham, de fato eles se assemelham. Então, vamos pontuando aos pouquinhos. São quatro que eu queria confrontar. Sequestro e cárcere privado, que é crime contra a liberdade, crime contra a pessoa subcategoria liberdade, roubo, majorado pela privação da liberdade da vítima, extorsão comum, qualificada pela privação da liberdade, e extorsão mediante sequestro. Dando nome aos bois, 148, 157, parágrafo segundo, inciso quinto, que é a figura do roubo, 158, parágrafo terceiro, extorsão comum qualificada, e 159, extorsão mediante sequestro. Então, temos quatro crimes aí a confrontar. Iniciando pelo primeiro, a figura do sequestro e cárcere privado. Sequestro e cárcere privado é crime que tem por fim. A privação da liberdade tem por fim a própria privação da liberdade. Então, eu privo a liberdade de papai porque eu não quero papai na rua. Eu privo a liberdade da minha esposa porque eu sou ciumento. Então, eu privo a liberdade pela própria intenção de privar a liberdade. Eu não quero dinheiro em troca. Eu não quero nada em troca. A única exceção a isso, que é recente, inclusive, a modificação, é o sequestro e cárcere privado com finalidade libidinosa, que era o antigo rapto violento que agora virou uma qualificadora desse delito. Mas, fora essa hipótese, o delito de sequestro e cárcere privado, lá do 148, é crime em que a PL, a privação da liberdade, tem por propósito a própria PL. Por isso, é muito comum entre parentes, entre esposa, entre marido, entre pai que bota filho, entre filho que bota pai em asilo geriátrico contra a vontade dele, e o pai que bota filho em manicômio contra a vontade dele, e assim por diante. Ponto. Repare que não teve lucro nessa história. Nem intenção de lucro. Segundo crime, roubo. No crime de roubo, o verbo é subtrair. Agora, para subtrair, eu vou fazer uso de uma técnica que vai facilitar a minha subtração. Qual? Eu vou privar a liberdade da vítima. Então, eu entro em um condomínio de luxo aqui em Brasília e pratico roubo em diversas unidades e tranco os moradores dentro do banheiro. Ué, qual é o meu intuito? Fetiche que eu tenho em prender morador dentro do banheiro? Óbvio que não. Eu prendo os moradores dentro do banheiro para que eles não saiam e liguem para o porteiro ou liguem para a polícia. Então, esse ato de privar a liberdade facilita a subtração. Então, repare o mais importante. E se a vítima não, não, quiser entrar no banheiro? Eu consigo subtrair a televisão dela? Consigo. Porque o verbo não é subtrair. Então, a colaboração da vítima ela é desnecessária. Ela é desnecessária. Então, a vítima colaborando ou não colaborando, eu vou conseguir da mesma forma. Eu dou um tiro na cabeça dela e ela também não tinha uma polícia, não. Vai funcionar do mesmo jeito. Agora, facilita muito se eu conseguir privar a liberdade dela. Terceiro, extorsão comum. Extorsão comum, qualificada pela privação. Se é extorsão, a colaboração da vítima passou a ser necessária. Passou a ser necessária. Que aí já diferencia do roubo. Então, eu digo assim para a vítima. Presta atenção. Para a vítima, no singular. João, ou você me dá 10 mil reais ou eu não lhe solto. Enquanto isso, você está em cativeiro. Pedro, ou você me dá 20 mil reais ou então você vai ficar preso aqui comigo. Então, eu privo a liberdade da vítima, a vítima, individual, a vítima, e digo, eu só te solto se você fizer isso. Se ela não fizer, eu também não lucro. E aí eu vou ter uma extorsão comum qualificada pela privação da liberdade da vítima. É isso que se chama de extorsão, ou melhor, é isso que se chama de sequestro relâmpago. Apelidaram isso de sequestro relâmpago. Ponto. Quarta. Quarta e última. Extorsão mediante sequestro. Aqui também é extorsão. Então, a colaboração da vítima também é fundamental. Só que agora eu tenho duas vítimas. Duas vítimas. Eu tenho uma que vai ter a liberdade cerceada e outra que vai ser constrangida para libertar a primeira. Então, o sujeito priva a liberdade de Patrícia, liga para o papai Silvio Santos e diz, Silvio Santos, ou você me dá tanto, ou então eu não solto Patrícia. Repare que existem dois sujeitos passivos. Dois. Existe uma que tem a liberdade cerceada, que sofre o cerceamento, e outra, aquela que é constrangida para libertar quem se ama. Então, existe uma pluralidade de sujeito passivo nessa segunda hipótese. Então, são quatro os crimes. Aquele que está em pauta no momento é o segundo, é o roubo, onde a colaboração da vítima é desnecessária e a privação da liberdade é só uma técnica para facilitar a subtração. Legal? E aí, já para encerrar o delito de roubo, aparece a figura do roubo qualificado pelo resultado. O roubo qualificado pelo resultado é aquele em que há lesão corporal de natureza grave, ou gravíssima, ou a morte. Havendo morte, forma-se a figura do latrocínio, que uma vez um aluno brincando comigo, certamente brincando, ele disse, não seria lactocínio? Eu disse, não, porque não tem nenhum leite aí assassinando os outros. Então, não é lactocínio, é o latrocínio, que é uma nomenclatura que nem aparece no Código Penal. Se você for olhar o 157, parágrafo 3º, nem tem esse termo, latrocínio. O latrocínio, com essa nomenclatura, aparece lá na Lei dos Crimes Redondos. O Código Penal mesmo fala em roubo qualificado pelo resultado morte. E algumas características do latrocínio são relevantes, se destacam. A primeira delas é sobre o momento consumativo do latrocínio. Quando é que o latrocínio se consuma? Bom, para entender isso, eu preciso que você vislumbre que o latrocínio é um crime pluriofensivo. Pluriofensivo. Plurivários, ofensivos, ofensas. Ele atinge mais de um bem jurídico ao mesmo tempo. Como é que é, Rodrigo? É, ele atinge o patrimônio e a vida. Não é verdade? Então, olha o que pode acontecer. Eu consigo ferir o patrimônio e ferir a vida. Matar, né? Eu não consigo lesionar o patrimônio, mas eu consigo lesionar a vida. Eu consigo lesionar o patrimônio, mas eu não consigo a vida. Ou, supra-suma da incompetência, eu não consigo nenhum dos dois. Não consigo nenhum dos dois. Então, existem quatro possibilidades. Quando é que ele se consuma? Sempre que houver lesão ao bem jurídico, vida. Pouco importa a efetiva subtração patrimonial. Não entendi. Presta atenção. Era uma vez um sujeito que chega em um mercadinho de bairro, anuncia um assalto, diz, é um assalto, mão na cabeça, mata o dono do mercadinho, pei, 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 e leva o dinheiro dele. Matou e subtraiu. Latrocínio consumador. Segunda hipótese. Era uma vez um sujeito que chega em um mercadinho, é um assalto. Dá três tiros no dono do mercadinho, pei, 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 o dono do mercadinho morre. A polícia chega, ele se desespera e corre, sem levar um centavo. Latrocínio consumador. O latrocínio se consuma com o resultado morte. Pouco importa a efetiva subtração patrimonial. Claro, a intenção de matar foi para subtrair. Se você desvincular, você vai ter que falar em roubo e homicídio, em concurso de crimes. Mas não foi a hipótese. Ele matou com o intuito de subtrair, mas não conseguiu subtrair. Consumou o latrocínio. Por quê? Mais uma vez eu repito, a consumação se dá com o resultado morte. Agora cogite. O sujeito entra em um mercadinho e anuncia. É um assalto. Pei, 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 pei. Leva todo o dinheiro e o dono do mercadinho passa seis meses entre a vida e a morte e não morre. Isso é tentativa de latrocínio. Tentativa, Rodrigo? É, porque só se consumaria se o dono morresse. Ele não morreu, então vai ser uma tentativa de latrocínio. Na mesma linha, se ele entra no mercadinho, nem subtrai, nem mata. Vai ser uma tentativa de latrocínio. Outro aspecto importante do crime de latrocínio é a relação do latrocínio com o concurso de crimes. Entendi, não, Rodrigo. Três hipóteses. Vai anotando em teu caderno, hein? Eu quero teu caderno no final dessa aula com muitas hipóteses. Três hipóteses. Primeira, o sujeito entra em uma biblioteca, mata o bibliotecário e subtrai bolsas e mochilas de mais de dez pessoas que deixaram no guarda-volumes daquela biblioteca. Ele matou uma pessoa e levou dez patrimônios. Quantos latrocínios ele praticou? Você fatalmente vai me dizer. Um só. Você tem razão. Porque se o latrocínio é um crime pluriofensivo porque oferece patrimônio e vida, só se formou um conjunto patrimônio-vida. Então, ele matou uma pessoa e levou vários patrimônios. Mas o par, o par, patrimônio-vida só teve um par. Segunda hipótese. O sujeito para um carro forte com uma metralhadora .50, que é uma metralhadora para derrubar o avião. Ele atira num carro forte, mata todos que estão dentro e leva o dinheiro. Ele matou oito pessoas e levou o patrimônio do banco. Quantos latrocínios ele praticou? Veja que coisa polêmica. Veja como a doutrina diverge nesse aspecto. Embora a majoritária vai dizer que ele praticou um só latrocínio. Um só latrocínio. Por quê? Porque só se formou um par, vida-patrimônio. As outras vidas podem ser utilizadas como critério de dosimetria de pena. Ou melhor, as outras mortes podem ser utilizadas como critério de dosimetria de pena, mas não tecnicamente como uma pluralidade de latrocínios. Terceira hipótese. O sujeito assalta dois amigos que andam pela rua. Dois amigos. Ei, fulano. Ei, Beltrano. Ele assalta os dois. E mata os dois e leva a carteira de um e a carteira de outro. Quantos latrocínios? Agora foram dois. Dois delitos de latrocínio. Já não existe um só latrocínio mais, mas dois delitos de latrocínio. Por quê? Porque se formou dois pares. Porque se formou dois conjuntos vida-patrimônio. É importante destacar que latrocínio é crime hediondo. Sabemos já disso lá da primeira aula. E hediondo tanto na sua forma tentada quanto na sua forma consumada. É hediondo do mesmo jeito. Então, ah, o latrocínio tentado não hediondo. É hediondo. Ele vai ser hediondo. Outro aspecto curioso do latrocínio que é bem sutil e pouca doutrina aborda essa figura é a questão da diferença entre uma tentativa, já que a gente estava falando em tentativa de latrocínio como sendo hediondo. A tentativa de latrocínio e um roubo majorado ou melhor para ser mais técnico um roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave. Qual é a diferença? A diferença é o dolo. A diferença é o dolo. Eu preciso que você recorde que o crime de roubo tem duas qualificadoras tanto a lesão corporal de natureza grave ou a morte. Então, como é que eu faço para diferenciar se se tratava de um roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave ou de um latrocínio na sua forma tentada? Repito, o dolo. Se o dolo era de ferir para subtrair, houve um crime de roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave na sua forma consumada. se o dolo era de matar para subtrair mas o sujeito não conseguiu matar por circunstância alheia à sua vontade então haverá tentativa de latrocínio. Bom, é bem possível que nessa altura do campeonato você esteja se perguntando e como é que eu sei se o dolo era um ou outro? Aí, meu amigo, é o tipo de problema que quem enfrenta é o direito processual penal. Como é que ele vai comprovar que na prática o sujeito queria apenas ferir ou queria apenas matar? Claro, isso vai passar pelas armas empregadas vai passar por um conjunto de circunstâncias vinculadas a um caso concreto específico e só daí o magistrado poderá utilizando de seu bom senso de seu arbitramento dizer que entendeu que o dolo era de ferir mesmo e ou se o dolo era de matar e o sujeito não conseguiu matar por circunstância alheia a sua vontade ainda sobre o delito de latrocínio outro aspecto tem que ficar claro é que uma vez que eu estou diante de um delito de latrocínio eu não aplico as circunstâncias majorantes do parágrafo anterior lá do parágrafo segundo ué, como não Rodrigo? repare o sujeito portando uma arma de fogo atirou e matou a vítima e lhe subtraiu o relógio em tese eu teria pela morte um crime de latrocínio consumado inclusive mas pelo emprego de arma de fogo uma majorante então você poderia estar pensando assim ah, eu vou utilizar essa circunstância qualificadora pena de 20 a 30 anos e ainda vou aumentar de um terço até a metade ainda vou aumentar de um terço até a metade então isso aqui poderia chegar a 45 anos por exemplo chegaria a um patamar bem alto e está errado esse raciocínio se o crime é qualificado ele não pode ser simultaneamente majorado não nesse caso em outros até eventualmente podem ser mas nesse aqui não a qualificadora já aglutina as circunstâncias majorantes evitando assim uma dupla imposição de pena para o sujeito legal bom sobre o que falamos nesse bloco falamos essencialmente sobre o crime de roubo o momento da consumação do crime de roubo diferenciando a consumação do roubo próprio e a consumação do roubo impróprio a admissibilidade da tentativa para roubo próprio e impróprio sim e não respectivamente e a diferença entre essas formas de roubo que passam pelo momento da utilização da violência ou da grave ameaça aí ato contínuo falamos sobre as circunstâncias majorantes do delito de roubo diversas que vão desde o emprego de arma de fogo passando até a figura da privação da liberdade e quando se fala em privação da liberdade diferenciamos o delito de roubo de outros três crimes o sequestro extorsão mediante sequestro e a extorsão comum com privação da liberdade analisamos diversos aspectos do delito de latrocínio inclusive alguns aspectos que já foram simulados como o momento de sua consumação que é um aspecto bem curioso em prova de concurso público bacana então a gente encerra esse momento falando sobre crime de roubo e a partir do próximo bloco a gente já vai para o crime de estalionato e suas múltiplas facetas eu vejo vocês daqui a alguns instantes até já já tem dúvidas sobre o assunto? mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Tchau, tchau.